A palavra integridade é uma palavra que significa ser honesto, fazer o que você diz que vai fazer e manter seus compromissos. Bem-vindo ao programa. Estou feliz por ter se juntado a nós, feliz por ter todas essas pessoas maravilhosas aqui. Eu tenho algo muito forte em meu coração há bastante tempo sobre o que quero falar com vocês hoje nesse cenário. É algo que todos reconhecerão imediatamente. Trata-se de manter a palavra. A importância do que nós dizemos às pessoas que nós vamos fazer, eu quero dizer a todos que nos assistem que eu gostaria que vocês levassem muito, muito a sério este ensino de hoje, porque nós esperamos que Deus mantenha a sua palavra. Nós esperamos que as pessoas mantenham a sua palavra. Quando alguém diz a você que vai fazer algo, você quer que realmente façam. E quantos podem até mesmo ficar chateados se não cumprirem? Na verdade, nós sabemos que a forma de ter uma boa colheita é semeando uma boa semente. Eu acho que há várias coisas que causam os problemas que nós temos na nossa sociedade hoje em dia, nesta área. Acho que todos nós sabemos que é bastante generalizado, que é muito difícil hoje ter pessoas que dizem que vão fazer algo e realmente fazem. O que disseram? Eu vou te ligar de volta amanhã, até às vezes marcar uma reunião e não aparecer, sabe? Eu acho que outro grande problema que temos é que nós não temos muitas pregações hoje sobre integridade e excelência. E acho que manter de verdade a sua palavra é uma característica básica para se ser uma pessoa honesta. Eu vou dizer algumas coisas hoje que podem parecer até mesmo chocantes. Eu não queria fazê-lo, mas acho que às vezes temos que ser sacudidos pela realidade. A realidade é que a Bíblia diz que nós não podemos mentir, sabe? E se dissermos a alguém que vamos fazer algo e nós não fazemos e não nos comunicamos, então, na verdade, estamos mentindo. Quero dizer, é apenas um dos problemas fundamentais de não ser uma pessoa honesta, sabe? Porque, sabe, mesmo nos anos passados da minha vida, e claro, as coisas mudaram muito quanto à forma das pessoas trabalharem com os compromissos e a forma que elas se comunicam, a forma que elas não se comunicam. E por isso nós queremos olhar hoje alguns dos motivos para isso. Acredito que se você ligou o programa é porque você é alguém que quer fazer o que é certo. Eu não sei por que você me ouviria se não quisesse, pelo menos, fazer o que é certo. Mas acho que muitas vezes ficamos tão presos na maneira que o mundo tem feito as coisas, sabe? E nós achamos que porque os outros estão fazendo, está tudo bem fazê-lo. Mas temos que entender que temos que ser exatamente o oposto. Nós estamos aqui como luz em um lugar escuro. Estamos aqui para ser um exemplo, não para deixar que todos sejam um exemplo para nós. E assim como crentes em Cristo, precisamos estabelecer um padrão. Precisamos ser os portadores de um padrão, por assim dizer, na sociedade em que vivemos. E eu acredito, honestamente, que se todos que se chamam crentes em Cristo pelo mundo afora, se nós nos comportássemos como cristãos, se tivéssemos a conduta cristã, que a Bíblia diz que temos que ter, acho que o mundo estaria em uma condição bem melhor do que está hoje. Realmente acredito que, de alguma maneira, mesmo que as pessoas que não sejam crentes em Cristo, possam fazer piada de você ou até mesmo de chamar de nomes feios ou coisas assim, acho que no fim de tudo, se fizéssemos o que realmente afirmamos que acreditamos, elas nos respeitariam, mesmo que agissem como se não respeitassem. E então, mesmo na minha própria experiência nos últimos anos, eu acabei por observar o quão rápido as coisas estão decaindo, sabe, em nossa sociedade. Sabe, eu tenho uma enorme lista de coisas aqui, mas acho que temos que pensar muito nas pequenas coisas, porque às vezes pensamos, isso é uma coisinha, não tem importância alguma. Mas, esta coisinha que não importa para nós, às vezes, pode causar muito trabalho para outras pessoas. Sabe, como alguém que não se comunica comigo, então, muitas vezes isso me faz ter que me comunicar com outras duas ou três pessoas para obter a resposta que ela poderia ter me dado se tivesse se comunicado comigo, como deveria. Não podemos ter preguiça. Não podemos apenas fazer o que o mundo faz, temos que estar no mundo, mas não ser do mundo. E eu realmente quero te mostrar hoje a importância de fazer o que você diz às pessoas que vai fazer. Vou falar umas três vezes. É extremamente importante fazer o que dizemos às pessoas que faremos. Se você disser a alguém, amanhã eu te ligo, então ligue de volta. Se você disser a alguém, eu te ligo em uma hora, então não ligue três horas depois. Depois, eu tive uma situação na última semana onde alguém me disse, eu vou te ligar de volta dentro de uma hora. Bem, duas horas e meia depois, eu tive que ligar, ou eu estava ligando para você. Bem, para mim, isso significa que eu tinha que estar com o meu telefone em todos os lugares que eu fosse. E assim, aquilo meio que restringiu a minha vida e tomou a minha liberdade por tentar ser uma pessoa íntegra, porque eu tinha que estar ali para atender a chamada quando alguém me ligasse de volta. E coisas assim são muito frustrantes, não são boas. Eu me lembro de diversas situações onde marcamos uma visita para algum reparo e talvez alguém precisasse pegar meio dia de folga para estar em casa por causa disso. Já aconteceu com você, já teve algo estragado em casa e teve que tirar um tempo do trabalho para estar lá, e aí eles não aparecem. Apenas não vieram, não ligaram, não apareceram. E você liga para tentar saber o que aconteceu. Ó, nossa agenda estava lotada, não deu para fazer isso hoje. Bem, por que você não me ligou e disse isso? Então, você tem que agendar, sabe? E é só, eu acho que a atitude desleixada que as pessoas têm sobre fazer o que dizem que o que vão fazer precisa ser confrontada. E por que eu confronto pela graça e misericórdia de Deus e tenho acesso a tantas pessoas através deste programa? Eu sinto que isso era algo que eu realmente precisava trazer e, sabe, falar aqui. Veja, a Bíblia nos ensina que devemos ser pessoas íntegras. E o triste é que hoje, honestamente, você pode perguntar a algumas pessoas da nossa, sabe, da geração em que vivemos, elas nem sabem o que é isso. É tipo, o que é isso? E então, a integridade significa ser inteiro e completo. Eu amo isso. Também há algumas indicações de que tem algo a ver com prosperidade. E sabe, todos queremos prosperar e nós queremos que Deus nos abençoe, mas eu não sei se nós vamos experimentar essas bênçãos, se não aprendermos a, pelo menos, manter a nossa palavra. E a palavra integridade é uma palavra que significa ser honesto, fazer o que você diz que vai fazer e manter seus compromissos. E isso sempre significa que você não pode fazer apenas o que quer fazer. Você tem que fazer o que é certo fazer. Sabe, um dos privilégios que temos como crentes em Cristo é saber que não temos que andar pela alma, que é a nossa mente, vontade e emoções. Eu não sou prisioneira para ser obrigada a fazer o que eu quero fazer, graças a Deus. Eu posso fazer o que eu sei que é certo, não importa o que eu sinta. E é aí que as bênçãos de Deus vêm para nós. Sabe, é um problema nunca ser comprometido. Mas também é um problema se comprometer demais. Acho que uma das razões pelas quais os prestadores de serviços não aparecem quando deveriam é porque há tantas pessoas no mundo, há muito mais intenção agora na quantidade do que na qualidade. Sabe, é ter mais negócios. Não se trata necessariamente de cuidar adequadamente do negócio que você tem. É apenas sobre ter mais negócios e todos temos um limite para fazer o que sabemos. Então, quando chegamos ao nosso limite, nós começamos a fazer escolhas ruins. Ou então você se sente tão pressionado que nem consegue mais fazer escolhas e você faz apenas aquilo que te coloca mais pressão. Por isso, precisamos realmente nos assegurar que nós pensamos nos nossos compromissos, que pensamos sobre o que fazemos e sempre deixamos um espaço para manobras. Sabemos que nos metemos em problemas até para chegar no trabalho, um outro ponto da integridade. Se nós planejamos tudo para o último segundo, como se nada pudesse dar errado, mas então a verdade é que quase sempre acontece algo que você não planejou. Então, nós não sabemos o que é integridade, nos comprometemos demais, não computamos o custo daquilo para o qual estamos dizendo sim. Vou dar um exemplo da minha própria vida. Eu percorri um longo caminho nesta área, porque esta foi uma das primeiras coisas que Deus começou a nos ensinar. E quando começamos o ministério, Dave e eu, Deus realmente tratou comigo um dia que três coisas eu vou colocar no seu coração. E se você fizer essas três coisas, será abençoada. Seja uma pessoa íntegra, faça o que você diz que vai fazer, faça o que você faz com excelência, e vamos falar mais sobre isso em outro ensino, e mantenha a contenda fora de sua vida e do seu ministério. Eu posso dizer honestamente que nós realmente temos tentado muito ser fiéis a esses princípios e Deus obviamente nos abençoou. E no passar dos anos, falei uma boa quantidade sobre essas várias coisas que eu aprendi. Então, vamos falar sobre algumas destas coisas. Vamos dizer que quando você se casa, você promete ao seu cônjuge que será fiel. Bem, sabemos que temos grandes problemas com isso na sociedade hoje, quando você compra algo em várias parcelas e está prometendo pagá-las em dia e pagá-las totalmente. E as pessoas que têm perdido falência têm crescido tanto, é incrível. Agora, tem vez que uma pessoa pode ter que fazer isso? Sim, talvez, mas esse tipo de coisa não deve ser nossa norma. Isso precisa ser aquilo que você faz apenas quando absolutamente não tem outra escolha, não quando for conveniente de se fazer. Você marca um compromisso no horário específico, mas simplesmente não aparece. Algumas pessoas estão atrasadas o tempo todo. E hoje, antes de vir para cá, era o meu dia de arrumar o cabelo. Eu perguntei à dona do salão, eu disse, você tem problemas com as pessoas que cancelam os horários no último minuto e então isto te custa algum dinheiro porque você não tem tempo para reagendar? E você tem problemas com as pessoas que simplesmente não aparecem? Você está brincando? Ela disse, isso acontece o tempo todo, é apenas uma parte disso? E veja isso, é realmente, estamos sendo rúteis, sendo sem consideração, não demonstrando respeito com as pessoas. E a mensagem que estamos passando para outra pessoa é, quer saber, você não é importante o bastante para que eu faça aquilo que eu disse que iria fazer. Você pode esperar por mim, não importa porque eu sou muito importante. Por isso, eu só vou na hora que eu quiser. Sei que provavelmente, sabe, algumas pessoas em casa, talvez, estejam pensando em mudar de canal. Bem, agora não, sabe? Porque se você escutar, acho que isto pode ser uma mudança de vida para você. Ainda me lembro de uma mulher que eu vi uma série inteira que eu fiz sobre a excelência e ela disse, eu não tinha nem ideia do que significava ser uma pessoa excelente. Eu nem sabia o que era uma pessoa excelente, sabe? Porque os meus pais não me ensinaram nada disso. e ela disse, escutar esses ensinos e aplicar esses princípios na minha vida, sabe, mudaram totalmente minha vida. Mudaram totalmente e completamente minha vida. Nós servimos a um Deus excelente? Servimos a um Deus excelente e Ele nos disse para sermos excelentes pessoas. Nós vamos falar sobre isso mais um pouco, noutra hora. Digamos que você diga a alguém que vai ligar de volta em uma hora e não liga. diz que ligaria para fazer os arranjos para o jantar e você não liga. Já fui bastante transformada, mas uma das coisas que ainda tem é o que eu chamo de doença da boca solta. É, quando você está com alguém, talvez eu, não sei, você esteja se sentindo um pouco tagarela naquele dia e sabe, você está só falando e nem sabe o que você está dizendo e você diz, ei, nós precisamos nos reunir para um jantar. ó sim, que ótima ideia, ok, eu te ligo. E talvez nós nem gostamos tanto daquela pessoa. E a última coisa que queremos fazer é reservar um tempo da nossa agenda já lotada para jantar com ela, se não passamos tempo nem com nossos filhos. Agora vamos levar outra pessoa para jantar e assim soltamos isso como se não fosse grande coisa. bem, sabe, posso dizer claramente que Deus não gosta disso. Não é algo bom de se fazer, não é uma coisa legal e eu me lembro de uma das primeiras vezes que Deus começou a me ensinar porque o único jeito de aprender a lição é ter que ir em frente e fazer o que você diz que iria fazer, não importa o quanto você não queira fazer. Então, quando isso te custa, você começa a ter um pouco mais, sabe, de cuidado com o que você diz. e a Bíblia diz prometa pela sua própria dor e não mude. Prometer pela sua própria dor significa que eu prometo e eu dou a minha palavra e mesmo que me machuque ou me custe algo, eu vou manter a minha palavra e não vou mudar. Agora, tem vezes que absolutamente não conseguimos fazer o que prometemos, o que vamos fazer? Mas tudo o que precisamos é de uma boa comunicação. Mesmo que você tenha que ligar para alguém e dizer, sabe, eu abri a boca e disse que farei isso, mas sinceramente não poderei fazê-lo. E sabe, eu pensei bem, não vai ser sábio fazer isso agora. Você pode me liberar? Dê a elas a oportunidade de te liberar dessa responsabilidade. As pessoas não vão dizer, não, eu não vou liberar você, você tem que fazer isso. Nós não gostamos de fazer isso, não queremos admitir e cometemos erros. Uma das pessoas para as quais faço algumas perguntas é uma pessoa que gerencia muitas outras pessoas. Eu disse, você acha que muitas pessoas que você gerencia não cumprem a palavra? E a pessoa disse, não é tanto assim, porque elas trabalham em uma organização cristã e eu acho que muitas vezes as pessoas têm medo de se meterem em problemas. por isso elas não se comunicam sobre algo que elas deveriam se comunicar, o que acaba causando um problema para uma outra pessoa ou em vez de ser aberto e honesto e realmente dizer, bem, eu cometi um erro e eu me esqueci. Sabe, o projeto não foi feito há tempo porque para ser honesto eu me esqueci, eu não comecei há tempo. Elas escondem aquilo debaixo de desculpas e toda vez que fazemos isso estamos apenas nos mantendo enterrados no problema porque a melhor maneira de se sair de algo é apenas dizendo, eu não fiz o que eu deveria ter feito. É realmente bom para nós ter que olhar nos olhos de alguém e dizer, eu não fiz o que eu deveria ter feito porque isso te envergonha e te leva ao ponto onde você pensa, eu não quero passar por isso de novo. Então eu descobri que na minha vida se eu tenho um forte compromisso com Deus, um compromisso até mais forte do que com as pessoas para manter minha palavra, então se eu disser a alguém que eu vou fazer algo eu preciso fazer aquilo para manter um relacionamento correto com Deus. Do contrário, eu terei que confessar e dizer, eu nunca deveria ter dito isso, você pode me liberar? Então, anos atrás, muito, muitos anos atrás, talvez há 30 anos, quando eu aprendi isso, nós estávamos na Flórida e estávamos visitando uma igreja, eu estava ministrando lá e tínhamos um bom relacionamento com um dos pastores e sua esposa e eles eram muito cordiais conosco quando íamos lá. Eu estive lá várias vezes, eles nos levavam para mostrar as coisas da cidade e então um dia eu disse, quantos aqui sabem o que isso significa? Sabe? Significa que eu não pensei, eu não orei sobre isso, eu só disse, vocês têm que vir para Santa Luz um dia desses e podem ficar conosco e lhes mostraremos a cidade. Eu fui para casa, bem duas semanas depois o telefone toca, gostaríamos de ir na próxima semana, eu disse, ir para onde? Bem sabe, Santa Luz, você se lembra de quem nos convidou para ficar com vocês e nos mostrar a cidade? Eu disse, espere um pouco, eu vou retornar para você, eu preciso verificar minha agenda. Então, quando saí do telefone eu estava tentando pensar como eu posso sair disso, eu não posso, Deus, eu não posso fazer isso, sabe, aqui estou eu, Deus, eu não consigo manter minha palavra, eu não posso fazer isso e o que veio ao meu coração foi você vai fazer isso, você vai trazê-los para Santa Luz e se não quiser trazê-los para a sua casa, você vai colocá-los em um lindo hotel e vai pagar a conta e vai tirar três ou quatro dias e mostrar-lhes a cidade e vai levá-los ao museu, vai levá-los ao zoológico, vai levá-los a vários lugares. Era a última coisa que eu queria fazer, a última coisa que eu tinha tempo para fazer mas eu sabia que eu iria ferir o meu relacionamento com Deus e algumas outras coisas na minha vida se eu não fizesse aquilo. E sabe, eu posso até mesmo dizer e alguns de vocês podem achar que isto é um pouco exagerado para você, mas eu não tenho certeza se eu poderia estar aqui hoje. veja, acho que muitas vezes realmente pensamos, vamos lá Joyce, você recebeu um chamado em sua vida? Bem sim, mas eu não fui chamada para ser desonesta, não fui chamada para ser mentirosa, para não manter a minha palavra com as pessoas. Eu me pergunto quantas vezes as pessoas perdem oportunidades? Quantas vezes você perdeu uma oportunidade no trabalho porque você não está dando o seu tudo e o seu melhor? Quantas vezes perdemos oportunidades de bênçãos em nossas vidas porque não mantemos a nossa palavra, não fazemos o que dizemos a Deus que vamos fazer? Eu tenho diversas escrituras aqui, eu não sei, não consigo achar a referência agora, mas Davi disse em um dos seus salmos, ele disse, eu caminho com a integridade dentro da minha casa e amo isso porque para mim o que ele está dizendo é, eu serei uma pessoa íntegra até mesmo atrás das portas fechadas quando ninguém vê. E veja, a questão para mim que é muito importante é que eu poderia não ter seguido com aquilo e nenhuma das pessoas que viriam para me ouvir pregar precisariam saber disso, ninguém saberia, mas Deus sim. E veja, até que nós chegamos ao ponto onde estivermos diante do que chamo de audiência de um e aprendermos a fazer as coisas certas só porque elas são certas, deixe-me dizer, quando fazemos o que é certo, especialmente quando é difícil, é quando a recompensa é dobrada e triplicada. Não precisamos do poder de Deus para fazer o que é certo só quando é fácil, mas precisamos desse poder para fazer o que é certo quando não é fácil. então fiz aquilo, me lembro de ter ido ao museu, eu fui a vários lugares e eu te digo, eu sou muito mais cuidadosa hoje sobre convidar as pessoas para a minha cidade. No entanto, não é que eu esteja totalmente liberta disso, ainda tenho a doença da boca solta de vez em quando, mas pelo menos eu estou comprometida a tentar manter a minha palavra. Eu acho que às vezes quando eu não mantenho a minha palavra ou quando eu falo coisas que eu realmente não deveria dizer, dando às pessoas ideias e pensamentos que eu não deveria dar, sabe? Precisamos entender que as pessoas não ouvem o que queremos dizer a elas, sabe? Então, é muito importante que tentemos ser muito honestos em tudo que nós fazemos. Digamos que você disse ao seu filho que jogaria bola com ele depois do trabalho à noite. e você chega em casa e não quer jogar, está cansado? Filho, vamos jogar outra hora. Você está ensinando o seu filho a não manter a palavra ao fazer isso. Obviamente, há vezes em que você não consegue fazer as coisas, então você explica a eles e tudo bem, mas só para remediar, o quão ruim é você estar na sala quando o telefone toca, seu filho atende e diz é para você e você... Diga a ele que eu não estou. Para que a mamãe tem uma saída. bem, você está lhe ensinando o quê? Ah, mentira. Vocês estão ligados, então? E? Você pede para a esposa pôr o lixo lá fora. Isto é... Meu marido tem essa coisa sobre o lixo, sabe? Vamos contar a história do Dave. Ele tem essa coisa sobre o lixo. Ele gosta que o saco esteja completamente cheio antes de tirá-lo. Então, ele sempre tira da lixeira quando eu começo a importuná-lo, mas então ele coloca no balcão porque ainda tem espaço no saco e ele quer colocar o máximo de lixo dentro dele, sabe? Então, oito horas depois, o saco ainda está lá no balcão. E eu digo, leve o lixo, leve o lixo para fora, Dave, leva. E ele, farei isso em um minuto. Sabe, essa declaração é perigosa. Farei em um minuto. É realmente melhor apenas fazer o que você sabe que precisa fazer agora porque depois você vai dizer, eu esqueci. Mas para outra pessoa, aquilo poderia ser mais sério do que isso. Então, nós precisamos nos certificar de tentar compreender quão importante são os compromissos. e sabe, hoje as pessoas ou estão muito comprometidas ou não se comprometem com nada. E sabe, quando você dá a sua palavra e está fazendo o compromisso, eu vou, não se preocupe se seu carro está estragado, vou buscar você para a gente ir para a igreja. Então, sabe por que as pessoas não gostam de se comprometer com nada hoje? Ou estão comprometidas demais ou não se comprometem? É que talvez elas estejam comprometidas com muitas coisas que não precisavam estar. E então, não se comprometem com as coisas com as quais precisam se comprometer. É como manter a sua palavra com os filhos, manter a palavra com a família, pagar as contas em dia, ser responsável com suas finanças, tirando um tempo para, sabe, verificar seus gastos. Eu acho que você não precisa disso, parece que o computador faz, mas tem muitas coisas que nós precisamos realmente prestar mais atenção. E então, eu acho que é muito importante que entendamos que os compromissos são bons. Sabe por quê? porque se eu disser que eu vou fazer alguma coisa e se eu não fizer aquilo, eu vou ter que lidar com você em algum grau. E assim, a maioria das pessoas nem sequer, elas não querem dizer, claro, eu vou te buscar no domingo de manhã porque elas querem acordar no domingo e ver se elas realmente vão querer fazer isso antes de dar a sua palavra para aquilo. E, portanto, nós precisamos entender que Deus nos deu essa oportunidade de nos comprometermos para equilibrar as coisas em nossas vidas porque é seguro para nós e isso ajuda a nos disciplinar a fazer o que nós devemos fazer e o que precisamos fazer se quisermos ter em nossas vidas as bênçãos que estamos dizendo a Deus que queremos ter. O que é o que é o que é?